Tranquem as portas, fechem as janelas, atente-se com ruidos, os nados, grunhidos, respiração ofegante, passos pesados e agito de cachorros, pois um ou mais lobisomens podem estar na área. Fascinados por lobisomens Olá amigos fascinados por lobisomens, nada de lenda, nada de ficção, uma verdadeira realidade e os fatos aqui estão. E no vídeo de hoje, mais uma vez será sobre a cidade de Joanópolis, no estado de São Paulo, lembrando que ela é conhecida como a capital do lobisomem, e eu já apresentei outros vídeos aqui. Mas nesta mini matéria, apesar do foco do canal ser sobre lobisomens, eu também irei apresentar sobre outros mistérios da cidade, além de suas tradições. Antes de apresentar os fatos, para falar um pouco mais sobre Joanópolis, nada melhor do que alguém que é nascido e criado, no caso, o seu Luiz, dono da pousada onde eu fiquei hospedado, no dia 10 de junho de 2022. Então, eu sou filho de Joanópolis, nascido e criado aqui em Joanópolis, conheço muita coisa daqui. Conheço os tempos em que eu era um moleque, que eu brincava nas praças, as ruas eram tudo de terra ainda, a gente jogava bolinha, rodava pião, brincava, as festas aqui sempre foram muito boas. Naquela época, existia coisa do próprio município nosso mesmo, que tinha congadas bonitas, grupos de caiapó, pão de seibos, pão de seibos, pão de seibos, todas essas coisas tinham nas festas aqui, isso eu me lembro muito. Inclusive, as barraquinhas que eram montadas, eram tudo montadas por pessoas daqui mesmo, o pessoal daqui que montava as barraquinhas, tudo cercado de Itacoara, com lona ali, de lona em cima, e eram feitas coisas, as coisas que eles serviam, tudo da região mesmo, que era o bolo de milho caipira, o quentão, né? Essas coisas de festa, né? E é isso aí. Então, Joanópolis é isso. Estou aqui até hoje, né? Hoje já mudou completamente tudo, né? A gente já... As coisas mudaram, né? Então, Joanópolis é uma cidade gostosa, hoje é uma instância turística, hoje vem muito turista pra cá, nós temos aí pontos turísticos muito bonitos, inclusive o principal é a Cachoeira dos Preto, temos aí a Represa também, que também faz parte, e trilhas. Aqui o pessoal usa também muita passagem que passam por aqui, passam pelos bairros nossos aqui, e vão pra Aparecida, né? Nós divisamos aqui com o São Francisco Xavier, que é um distrito que pertence a São José dos Campos, né? E eles usam esse caminho pra fazer o caminho da fé, pra ir pra Aparecida, é Romeiro que vai a pé, a cavalo, de bicicleta, de moto. Então, Joanópolis é isso. Quer dizer, temos aqui a Serra da Mantequeira, divisamos aqui com dois municípios mineiros, né? Que é extrema aqui perto do nosso, Camanducaia lá em cima, com o Monte Verde, né? E a região aqui é muito gostosa, e quem não conhece, que venha conhecer. Sobre a história do lobisomem? Também tem a história que fala do lobisomem, né? Isso pode ser que existe também, eu não sei. Eu, por exemplo, nunca vi, não sei como é que é, mas teve pessoas que dizem que já vi, isso que é um cachorro que se transforma num homem, num lobo, e anda. No sítio antigamente o pessoal contava que à tarde da noite atacava os galinheiros, roubaram, pegar galinhas, essas coisas. Mas eu nunca cheguei a ver, mas conta, o pessoal conta sobre isso, e também ficou uma coisa assim, que é uma coisa do município, né? Que, inclusive, lá na cachoeira tem um menino que se veste de lobisomem, diverte o povo lá, tira foto, é uma coisa bonita. Então, é isso aí. Mas, sabe como é que é? Não deixa de ser uma coisa pra cidade também, né? O lobisomem, Joanópolis ficou conhecido como a terra do lobisomem, né? Tem muita gente que não gosta de falar a terra do lobisomem, principalmente as pessoas às vezes evangélicas, né? E coisa. Mas, enfim, é isso aí. Mas o senhor mesmo, assim, em particular, acredita ou leva mais pro lado do folclore? Quer dizer, eu levo mais pro lado do folclore, assim como tem, existe aí, o ET de Varginha, o Mula Sem Cabeça, essas coisas. Agora, eu, quer dizer, eu acredito que seja assim, um folclore, uma coisa, mas, infelizmente, tem pessoas que acreditam, a gente não pode duvidar também, não é verdade? É isso aí. Então, senhor Luiz, muito obrigado. Eu agradeço aqui a recepção. Ô, nós estamos as ordens. Até a próxima. Eu também agradeço a você pelo livro, né, que você me deu, autografado, tudo, bonito, né? Que eu vou guardar com todo carinho, tá bom? Obrigado. É sempre bom ouvir os dois lados, tanto o lado de quem acredita, quanto o de quem leva mais para o lado do folclore. O que importa é o respeito de ambos os lados. E aproveitando que o inscrito do canal mora em Joanópolis, eu fui até a sua casa para visitá-lo e conhecê-lo. Durante o caminho, eu fiz algumas fotos do local para registrar a beleza das paisagens. E a sua casa para visitá-lo. E a sua casa para visitá-lo. Logo que eu cheguei à casa do inscrito, ficamos conversando sobre os relatos do meu canal e outros assuntos relacionados. Foi quando ele me relatou algumas coisas que já ocorreram na rua e lugares próximos à sua casa. Porém, esses relatos, ele só pôde gravar algum tempo depois após eu voltar da viagem. E antes de apresentar os mesmos, eu vou falar sobre algumas coisas que aconteceram ainda no dia em que eu fui visitar o inscrito. Enquanto nós conversávamos sobre lobisomens e outros seres do nosso folclore, incluindo o corpo seco, que a lenda do mesmo é forte em Joanópolis, eu comentei com o inscrito. Imagina nós falando sobre essas coisas e eu acabo me deparando com alguma delas no meio do caminho. Na verdade, isso foi algo mediúnico, por eu ter mediunidade, e não deu outra. Pois assim que eu me despedi dele, para voltar até a pousada, que a caminhada até a mesma é um pouco longa, quando eu passei por uma casa vizinha da dele, onde estava um homem tratando dos cavalos, do nada eu comecei a sentir um cheiro de grama molhada, que é um dos cheiros da presença de lobisomem. No caso, dos de nascença, que são chamados de sangue puro ou genética, diferente dos de pacto e feitiçaria. Que são os que exalam odores de podre ou coisas do tipo. E além do cheiro, eu senti uma presença como sempre. E assim que eu passei desse local, em uma parte da estrada, eu resolvi tirar uma foto para mostrar como é o local durante a noite, já que eu havia tirado durante o dia, antes de chegar até a casa do inscrito. E logo que eu cheguei na pousada, ao olhar a foto, eu vi que apareceu tipo um rosto. Aí eu enviei a foto para uma amiga médium experiente, que após clarear a foto, dá para ver nitidamente que é um ser esquelético. A seguir, a foto clareada e marcada pela minha amiga médium. Então, vamos lá. E sobre essa foto, logo mais, após os relatos sobre lobisomens, terá um relato do inscrito sobre o possível motivo da aparição na mesma. Então, Nisael, boa noite primeiramente. Quando começa, quando meu avô jura de pé juntos, que há muito tempo, ele escutava, não sei se faz isso hoje em dia, mas ele escutava, né, barulhos no telhado dele, pisadas grandes, como se fosse um animal muito grande pisando, sabe? Não sei direito se tinha oivo ou se tinha alguma coisa do tipo, mas ele sempre ouvia e jura de pé junto que escutava pisadas fortes, correria no telhado, bagunça. O uivo, eu não tenho certeza, mas ele sempre dizia isso. É que nessa última casa que ele viveu, deve ser também, por diversos fatores, né? Ele sempre ia em rituais de magia, essas coisas. Aí acaba, né, que talvez pode ser que essas coisas não vai atrás, né? Nossa, está muito errado. Mas ele jurava que ficava pisando com força no telhado, ficava correndo no redor da casa, fazia uma barulheira por horas e horas. Perguntava para minha mãe, que na época era criança, criança até a adolescência, juventude, e ela nunca disse que tinha escutado. Ela disse que não ouvia nada. Ele sempre jurava de pé junto que tinha, que tinha, e teimava que tinha, né? Mas eu também não ponho minha mão no fogo, porque se ele ouvia alguma coisa, é porque alguma coisa tinha lá. A primeira parte é essa. Ele vivia dizendo, 3x2 dizia que tinha essas pisadas no telhado dele. Eu não sei de mais detalhes, mas a única coisa é que eu sei pisar das fortes, como todos sabemos, né? E daí também, né? Ao gazar, que eu fiquei por perto. Parece que cachorros faziam bagunça. Mais ou menos isso que ele sempre me disse. Sempre disse para a gente desde criança, né? Eu escuto essa fala dele. Então, Israel, nesse tempo, não faz tanto tempo assim. Acho que no mínimo, dois anos só. No mínimo, sabe? Eu estava na outra casinha que eu morava, mas acho que eu vou voltar para lá, inclusive. É bem na frente aqui mesmo, ouvi no asfalto, sabe? Não é tipo assim, pode julgar assim a pé de quadruta, ele era o cavalo que escapou. Não tinha como. Porque era tipo pisadas duplas, sabe? Sabe quando você escuta pisada dupla? Então, sei lá, umas 1h30, 2h. 2h. 2h e, porventura, eu estava acordado, porque eu assumo que eu estou no tarde mesmo. Aí, o que corre? Do nada, começou o cachorro aqui, depois o cachorro lá, depois o cachorro à distância. Não demorou muito, uns passos bastante pesados, sabe? Como se fosse, sei lá, algum ser de pelo menos uns 200kg. Pelo menos, né? Estou na estimativa bem baixa. Até porque nenhum ser humano conseguia recorrer se tivesse esse peso todo. Mas era pisada forte, sabe? E, tipo, falam, né? Casco. No caso, não era casco, não. Era barulho de pisada mesmo, sabe? Mas sem ser casco. Esse dia era uma madrugada, não sei o dia certo, nem o ano, mas faz uns dois, eu acho. Final de semana, com certeza era. Porque eu fico mais sozinho no final de semana, sabe? Aí eu escuto tudo. Porque eu não faço barulho, eu não costumo fazer barulho. Eu fico no celular ouvindo seus relatos, ouvindo outros relatos. Jogando outro pouco. Fico nas redes sociais. E acabei ouvindo nesse dia fatídico. Foi uma vez só também. Não escutei mais, não. Mas era coisa pesada e rápida, né? Não sabe? Cavalo não tem como, porque a sequência é um, dois, três, quatro, né? Isso, tipo, era um, dois, um, dois, um, dois. Mas tá bom. E passou rapidão. Não, Nisar. A casa do lado lá é o seguinte, né? É uma casa bem velha já. Já foi reformada e tudo mais. Mas tem um bom tempo de existência, né? E aquele dia que você tirou a foto lá, inclusive, eu acho que você vai colocar... Eu vou colocar junto com a Alexa. A questão é o seguinte. É que a antiga dona, não sei se tirou a vida ou se propriamente, só simplesmente morreu. Mas acabou que ela faleceu lá dentro da casa, sabe? E aliás, ela faleceu lá dentro da casa e, muitas vezes, se ouve barulhos, as coisas caem, despencam. Pelo que eu sei, o último dono sempre falou isso, que não permanece de jeito nenhum dentro da casa. Ele só vinha de vez em quando mesmo, inclusive, porque eu via. Ele não vinha quase nunca pra casa. Ele tinha a residência dele e tinha essa segunda. Que nem a Pauline, ousava permanecer a noite toda. Dizia que as coisas caíam, que ouvia barulhos, esse monte de coisa, sabe? Parece, me parece, eu posso estar muito enganado, que a dona faleceu dentro da casa. Se foi de morte por doença ou morte natural, ou se ela tirou a própria vida, o que deve ser pior ainda. Eu não sei dizer. Mas parece que ela morreu ali mesmo. Eu posso te confirmar isso melhor, mas... É exatamente essa questão aí. E não tem quem fica. Já vendeu ali. Saiu do lugar e voltou pro outro. Veio mais um dono tentar ficar e não conseguir. E nasceu uns tempos, hein? E eu não sabia disso. Eu não sabia dessas coisas todas, né? Só bem naquele tempo que você passou por aqui. E daí quem me falou assim. Mas eu nem sabia dessa situação. Mas olha, né? Assim, me perdi. E... Uma pessoa, a dona, parece. Antiga dona, acho que é a primeira, né? Faz bastante tempo, inclusive. Ela desceu ali, hein? Eu não sei. Embora o inscrito relatou sobre a mulher que morava na casa próximo de onde eu registrei o vulto na foto, por estar em uma forma esquelética, também há possibilidade de ser até mesmo o corpo seco. Mas, independente do que era, alguma coisa, eu tenho certeza. E eu garanto que não é paleidolia, pois pessoas com mediunidade é comum verem ou registrarem algo que pode ser sobrenatural. E no dia 11 de junho, mais uma vez eu me encontrei com o Rafael Ribeiro, do canal Oráculo do Sobrenatural, que, além de parceiro do canal, é também parceiro de projetos literários, além de ter encontrado com um amigo nosso, morador da região. E esse nosso encontro foi para curtirmos o arraiar no campo. Diferente da outra vez que fomos para investigar. Mas, apesar dessa vez, a intenção não ter sido para fazer investigação, de uma forma e outra, algumas coisas aconteceram. Antes de contar esses fatos, confiram algumas imagens do meu passeio turístico. e depois tal vez que fomos para investigar o arraiar no campo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto